EWR, conexão mil graus, centro essa parada Confesso que tem uma tara, naquela tua sentada Quando tu mexe a raba, joga no pai e não para Essa novinha é louca, sempre pede com carinho Tu quer que eu bata com força, ou tu quer devagarinho Sei que cê adora, leva a tapa Sei que cê adora, leva a tapa Louca, 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 louca Louca Tapa na bunda é carinho Tapa na bunda é carinho Tapa na bunda é carinho Bebezita Pato problema Sente essa parada aí EWR, confesso que tem uma tara, naquela tua sentada Quando tu mexe a raba, joga no pai e não para Essa novinha é louca, sempre pede com carinho Tu quer que eu bata com força, ou tu quer devagarinho Sei que cê adora, leva a tapa Sei que cê adora, leva a tapa Sei que cê adora, leva a tapa Louca, 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 louca Louca Tapa na bunda é carinho Tapa na bunda é carinho Tapa na bunda é carinho Bebezita Tapa na bunda é carinho Tapa na bunda é carinho Sente essa parada aí E-W-R